A gente vai agora repercutir a morte de Nain, do cantor Nain, isso porque saiu o laudo do IML, que indica que ele teria morrido por uso de cocaína e também por traumatismo crâniano. Nain morreu há cerca de dois meses. Essa causa mortes, a causa da morte de Nain Jorge Elias, foi por uso de cocaína e também por traumatismo crâniano. Ele que tinha 71 anos, a suspeita inicial da polícia é que ele teria sofrido um acidente doméstico, uma queda em casa. Mas de acordo com o laudo, ele faleceu por intoxicação, ocasionada pelo agente químico cocaína e pelo traumatismo. A perícia ainda teria apontado que Nain perdeu a consciência, só não se sabe se foi pelo uso da droga ou se foi quando bateu e caiu a cabeça. Aqui no Portal Metrópolis, a gente conta pra vocês quem era Nain. Ele que era natural de Miguelópolis, interior de São Paulo, fez o início da sua carreira como criança, cantando em inglês. Ele que tinha o nome de Babyface, depois acabou participando, já quando mais velho, de programas de auditório e ficou famoso no programa do Silvio Santos, Qual é a Música? Tchau, tchau, tchau.